Pobre menina E todo mundo quer magoar seu coração Não interessa quem sejam seus pais Porque pobre menina eu te quero te marrar Pobre menina não tem ninguém Não tem ninguém Pobre menina não tem ninguém Viva e mal vestida em seu bairro apagar E toda sua vida só tem feito chorar Como num conto de fadas nós vamos casar Então toda tristeza vai acabar Vai acabar Pobre menina não tem ninguém Pobre menina não tem ninguém Não tem ninguém Pobre menina não tem ninguém Tchau, tchau.